Música 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 Oi galerinha, beleza? Hoje eu vou trazer um tutorial de como baixar o Warface AMX Game Bom, é um Warface Pirata Muito bom mesmo Vou deixar o link na descrição do vídeo O site para vocês fazerem o download Para vocês fazerem o download É muito simples Vocês vão ter que vir aqui em Tone que eu usei Magnet Ou no meu caso eu vou escolher o Tone E vai fazer o download do arquivo do Tone Bom, aqui na que vocês abrem Clica em abrir Ok, pronto, aí ele vai ter todos os arquivos aqui Bom, vocês dão um ok E espera fazer o download E espera fazer o download Bom, no meu caso vai demorar um bocado E eu já fiz o download dele Então eu não vou precisar até fazer Mas assim que vocês fazerem o download Vocês vêm aqui Downloads Ele vai vir em essa pastinha aqui Bom, vocês abrem ela Espera Eu vou esperar um pouquinho Eu não sei porque Está demorando para carregar Bom, vocês cliquem aqui Ah, executar como administrador Bom, deixei em inglês mesmo Então, next Agora é o seguinte No meu caso eu vou escolher o disco local dele Mas você não pode simplesmente botar no deslocal dele Assim Vocês tem que vêm aqui Nos jogos Se vocês for botar aqui Nova pasta Apaga e botar ARX Games E pronto E pronto Tá meio complicado Essa é a minha bíblia Não sei nada Bom, aí vocês vêm aqui Procuro deslocal de Jogos E Vai ter aqui ARX Games Dá um ok Dá um next Sim Deixa as caixinhas marcadas Para que é o link na área de trabalho Dá um next E instala Bom, eu vou dar um pause aqui na área Quando eu terminar aqui Eu volto, beleza? Beleza? Bom galera Só pra avisar que ele vai demorar um pouco Bom, ele vai demorar na cerca de uns 20 minutos da PDM Bom Eu tô esperando a uns 10 minutos Vem lá ainda tá Só pra avisar que ele vai demorar um pouco E bom galera Eu vou dar um pause aqui Quando eu chegar no fim Ou pertinho, pertinho Eu vou Beleza? Bom galera Voltei E Já tá quase terminando Não falta um pouquinho de nada Bom galera Eu peço a vocês que se inscrevam no canal Pra quem não for inscrito E Deixe seu like aí nos vídeos que tá ajudando E E aí talvez eu trago um vlog de Perguntas e respostas Se vocês quiserem E Eu tenho muitos vídeos aí Vocês podem estar olhando todos Eu tenho playlist Playlist Aqui Pra vocês estarem olhando Eu tô vendo aqui Bom Acho que já terminou Beleza Bom, assim que terminou Vocês apertam o link Aqui Vou botar aqui Bom Vocês Só tá abrindo Galera Eu não vou ensinar a registrar no A Facebook Porque Não tá carregando a página de Registrar Registrar Ela fica bugada Vou até mostrar pra vocês aqui Vocês podem pesquisar Eu não me desculpei mesmo Mas eu não vou aproveitar Se ele vai atualizar Se ele vai atualizar Se ele deixa atualizando Eu vou clicar aqui Cadê Aqui Registrar Eu clico aqui Registrar Bom Ah é Apareceu Beleza Bom, acho que não vai dar Pra botar em inglês Tá Porque se eu botar em inglês É bom Ah, fala aí Não dá mesmo Bom Agora Agora Tra Ele Ah Vale Você vai ser muito fácil Não sei bem Aqui É tipo Pra você Que é 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 Só uma posição Mas não sei Que tá inscrito Aqui Bom Aqui é Pra você ver Se você botar um Gmail Aqui Vocês botam seu login Aqui Vocês botam sua senha Deixa eu ver Aqui é assim Certo Aqui vocês botam a mesma senha Aqui 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 Eu não sei como é não Que eu não sei que tá inscrito aqui Ai Se vocês não se aceitam É perfeito Vocês botam o menu Vídeo Como se registrar no arquivo Rx Que Não vai dar pra botar em inglês Eu já tentei no Chrome E nesse Tá muito ruim Neio Bom Bom Acho que tá terminado Se fizer é só dar um player Botar o seu login E a sua senha Bom É isso aí galera O tutorial É simples e básico Espero que vocês tenham gostado Deixa aí seu like E se inscreva no canal Tudo bom Valeu aí E Falou